O que é que nós temos? 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 É isso aí, não é? Não é de falar nada, mas o corpo que está fazendo daquela vez em dia, é verdadeiro. É verdadeiro que isso é fracasso e o que é que ele sente que pode sentir. Peraíba! Peraíba! Então, se você não quer que este homem venha com esse cara? Mas ele não vai se torcer. Ele não vai se torcer. Se você torcer a ele 5 vezes, e se torcerá um pouco mais rápido. Então, você vai se torcer a 10 dólares. Mas se você for desluxo, você vai se torcer a 10 dólares. Então, se você for desluxo, você não vai se torcer? Eu vou fazer. Oh, você parece que você está forte. Tchau. Então, se você for desluxo, você vai se torcer. Pronto, vamos! Ei, você vai se torcer, irmão. Você vai se torcer, irmão. Vamos lá. O que? O irmão. Você não vai se torcer ao seu lugar. Eu vou te mostrar a sua irmã. Não, eu vou me desluxo. Eu vou me desluxo. Eu vou me desluxo. É verdade. Então, vamos lá. Se você for desluxo, você vai se torcer ao seu lugar. Você vai se torcer a 20 dólares. Mas se você for desluxo, você vai se torcer a 20 dólares. Você vai se torcer ao seu lugar. Então, se você for desluxo, você vai se torcer ao seu lugar? Eu vou fazer. Você vai se torcer ao seu lugar. Você vai se torcer ao seu lugar. Você vai se torcer ao seu lugar. Então, se torcerá para o seu lugar. Você vai se torcer ao seu lugar. Você vai se torcer a 50 dólares. E se derrubar, se derrubar uma vez mais uma vez, é o ganho. Naquele momento, você vai fazer R$30. Mas se derrubar, você vai pagar R$30. Então, se derrubar, você não tem que se derrubar? Eu vou fazer. Então, você tem que ser forte, né? Eu vou fazer isso. Então, se derrubar, se derrubar. Vamos lá! Prontos, vamos! Ei, você está bem, irmão? Você conseguiu, irmão. Vamos lá. Se você derrubar 5 vezes, se derrubar uma vez, se derrubar uma vez, se derrubar uma vez, se derrubar 40 dólares. Mas, se derrubar, se derrubar 40 dólares. Vamos lá! Você não tem que vencer? Eu vou fazer. Então? Você é muito forte, né? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Ei, você está bem, irmão? Você está morto, irmão. Veja. Se você derrubar 5 vezes e se derrubar mais uma vez, você vai ganhar. Aí você vai fazer R$50. Mas se você derrubar, você vai ganhar R$50. Então, você vai ganhar R$50? Eu vou fazer isso. Então, você vai ganhar R$50. Você vai ganhar R$50. Então, você vai ganhar R$50? Vamos lá! Vamos lá! Ei, você está bem, irmão? Você está morto, irmão. Vamos lá. Então, você vai ganhar R$50? Eu vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. É assim que você vai ganhar R$50. Vamos lá. Vamos lá. Agora, você pode me atacar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Você está bem, irmão? Está bem, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Temos que jogarem um comércio com o braço de cima. Me pokei. Então? Parece que é bom aura. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Pronto, vamos! Ei, você está bem, irmão? Você está morto, irmão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, você está bem forte. Fiquei com você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficai com você. Você está bem, irmão? Você está morto, irmão. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer Você é muito forte Eu vou fazer E aí 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 Ei, você está tudo bem, irmão? Ele falou, meu irmão E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer Você vai O seu corpo é muito forte Estou se nosso Vamos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei, você está bem, irmão? Você conseguiu, irmão! Vamos lá! Quem pode fazer um combate, irmão? Eu vou fazer isso. É muito forte, irmão. Fique em que você possa ter uma chance. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Você está bem, irmão? Você conseguiu, irmão. Vamos lá. Vamos! Você não tem que vencer? Eu vou fazer isso. O que é isso? Você é muito forte, né? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Você está bem, irmão? Você conseguiu, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai ter o que é um jogo de jogar? Vamos lá. Vamos lá. Você está bem forte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos! Ei, você está bem, irmão? Você conseguiu, irmão. Vamos lá. Vamos! Você não tem que vencer? Eu vou fazer isso. Oh! Parece que você está bem forte. Fique bem. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está bem, irmão? Você conseguiu, irmão. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Você não tem que vencer? Eu vou fazer isso. Oh! Você está bem forte, né? Eu vou fazer isso. Vamos lá! 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 V populated, irmão. Vamos lá! Vamos lá! Você está bem, irmão? Eu vou fazer isso Oh, você é muito forte, né? Falei, vamos lá Agora, vamos lá, vamos lá Prontos, vamos! Oi, você está bem, irmão? Você está morto, irmão. Vamos lá.